Qual caminho leva a sua família para o futuro que ela merece? Um caminho que une natureza, conforto e segurança sem abrir mão de uma vida mais ampla? Esse é o futuro no condomínio Vinhas Flamboyant. A beleza de viver em um bairro planejado de alto padrão e a somente 15 minutos das principais conveniências de Goiânia sem perder a tranquilidade e a qualidade de vida que você merece. Já no pórtico de entrada, temos a sofisticação atemporal da sua arquitetura e o privilégio de morar no Vinhas Flamboyant. Terrenos verdadeiramente amplos, com lotes de até 477 metros quadrados cercados por ruas extremamente arborizadas. Um clube completo e equipado, com ambientes de alto padrão integrados às áreas verdes. Tudo para o seu lazer e conforto, contando com piscina adulta com borda infinita e raia de 25 metros separada da infantil. Trazendo mais segurança aos pais. Espaço fitness totalmente equipado, possibilitando treinos livres ou com equipamentos. Salão de festas integrado com varanda e vista para o clube. Quadras poliesportivas de alta tecnologia. Além da experiência diferenciada de poder contar com pista de caminhada que acompanha o boulevard particular, guiando até as áreas exclusivas de lazer. Quiosques totalmente equipados com churrasqueira, refrigerador, mobiliário e lavabo individual. Centro religioso particular, entregue e decorado, fornecendo conforto e privacidade. Além de playground integrado à natureza. E uma praça de lazer destinada a atividades ao ar livre, cercada por vegetação. Sempre encantando pelo design e infraestrutura apresentados, o Vinhas é protegido através da estrutura inteligente e da experiência oferecida pela parceria especial com a empresa de segurança Tecnoseg. Porque todos os caminhos levam a uma vida com mais qualidade e exclusividade. Todos os caminhos levam ao Vinhas Flamboyant.